Sim, o mundo está absurdamente esquisito, ninguém confia mais nas imposições dos prefeitos. A esta hora a terra é um tanto carnaval, um tanto conspiração, um tanto medo, metade fé, metade folia, metade desespero. E provavelmente a esta hora uma metade do mundo está vencendo e a outra metade está dormindo. Ainda outra metade limpando as armas, outra limpando o pó das flores. Mas, por causa do que me ensinou o místico, eu acredito que exista agora alguém profundamente acordado. Alguém que esteja vivendo entre o intervalo tênue, entre o sonho e a agilidade. Suponho que ele saiba perfeitamente que este começo de século será nosso batismo de voo para a nossa persistência do amor.